Não dá pra esconder a saudade No meu coração, que chora É imensa a tristeza ser a minha cita Não dá pra te esquecer, ó linda menina Faço tudo por você, por que fazer sofrer Quem te quer tanto bem? Perdido está o meu olhar por sua longa estrada Faço tudo por você, por que fazer sofrer Quem te quer tanto bem? Perdido está o meu olhar por sua longa estrada Por isso, volta meu amor Pois precisamos conversar Estou carente de amor, não dá mais pra lutar Volta amor Por isso, volta meu amor Vem me namorar É só mais dois beijotinhos na beira do mar Não dá Não dá pra esconder a saudade Que sinto de você Está estampado em meu rosto Distância e infelicidade Distância e infelicidade do meu coração Coração Chora É imensa a tristeza ser a minha cita Não dá pra te esquecer, ó linda menina Eu faço tudo por você, por que fazer sofrer Quem te quer tanto bem? Perdido está o meu olhar por sua longa estrada Volta amor Por isso, volta meu amor Por isso, volta meu amor Nos precisamos conversar Estou carente de amor Não dá mais pra lutar Volta amor Por isso, volta meu amor Vem me namorar É só mais dois beijotinhos na beira do mar Volta amor Por isso, volta meu amor Por isso, volta meu amor Nos precisamos conversar Estou carente de amor Não dá mais pra lutar Volta amor Volta meu amor Volta amor O que é isso?